Então vamos dar continuidade à última sessão do ISTA. A gente tem aí mais três aulas que são bastante importantes. A primeira eu gostaria de chamar agora o doutor Otávio Berwanger, que é diretor do Instituto de Pesquisa do Agacor, docente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica BCRI em São Paulo e professor orientador do INCOR, que vai estar falando sobre como otimizar e medir a adesão dos pacientes às novas terapias como um todo, não só terapias antitrombóticas, mas o doutor Otávio está fazendo vários estudos nesta área e vai poder apresentar para a gente alguns deles. Otávio. Então, boa tarde a todos. Vou agradecer em primeiro lugar ao Renato, mais uma pessoa que eu admiro, é um grande amigo, é um irmão, né, Renato? Então a gente tem feito várias coisas juntos no BCRI, no Agacor, e isso é um motivo de grande honra para mim também e co-chair aqui do ISTA esse ano. Agradecer aos nossos convidados internacionais, a gente sempre aprende muito, a presença de vocês que vêm de longe e principalmente a presença de todos os senhores aqui. A ideia hoje é falar um pouco sobre a otimização do uso de terapias antitrombóticas na prática clínica. Eu me permiti mudar um pouquinho o enfoque do que está no programa de vocês. No programa de vocês está só a perspectiva do paciente, mas eu vou focar principalmente na perspectiva da adesão do médico às diretrizes, os gaps que nós podemos ter entre as evidências e a prática clínica. E nós vamos ver que esse é um problema relevante. Eu não poderia deixar de começar, esse ano, eu brinco que eu vivo em dois mundos importantes, um é, que são as duas paixões, uma é pesquisa clínica, medicina baseada em evidências, e outra é a música. E esse ano, lamentavelmente, a gente perdeu, talvez, nas duas áreas, os dois melhores. Na área de medicina baseada em evidências, nós perdemos o pai, o professor Sackett, David Sackett, da McMaster, e na área da música nós perdemos o B.B. King. Então, é um ano complicado, mas o legado dos dois continua. E ele é o grande, junto com, depois, toda uma geração que ele formou na McMaster, nosso colega McMaster conhece bem, o doutor Gordon Guy, e todo o grupo, é a pessoa que realmente iniciou isso. E o modelo de medicina baseada em evidências, ele é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, a gente juntar a evidência que vem da pesquisa clínica com a expertise clínica e também não esquecendo as preferências do paciente. Então, o modelo do David Sackett e do Gordon Guy, Brian Haines também, junta esses elementos e é justamente essa intersecção entre a pesquisa, as circunstâncias clínicas e a experiência clínica guiando isso, e as preferências do paciente onde eu consigo tomar as decisões bem informadas. Então, todos os elementos aqui são igualmente importantes e a experiência guia isso. Mas, o elemento que a gente não pode se furtar é a questão da evidência que vem da pesquisa clínica. E existe uma, como o senhor sabe, uma hierarquia disso. Então, principalmente, quando eu tenho estudos randomizados de larga escala e revisões sistemáticas de estudos randomizados, é onde eu vou ter as melhores informações. Muito se fez, do ponto de vista da medicina baseada em evidências, eu estou fazendo essa introdução, depois eu vou chegar no caso específico dos antitrombóticos, muito se estudou nesses três passos aqui. Eu fazer uma questão clínica certa, encontrar a melhor evidência, avaliar criticamente a melhor evidência, isso tudo nós tivemos uma evolução clara. Mas, esse ponto, que eu diria que é o ponto principal da prática clínica, que é aplicar a evidência para o benefício dos nossos pacientes, é um ponto que nós estamos ainda falhando. E nessa área de antitrombóticos, é uma área onde isso é bem exemplificado. Existe uma outra frase que eu gosto muito, do professor Muir Gray, de Oxford, que fala que o maior inimigo da doença que nós temos é justamente o conhecimento. Em várias áreas, em doenças cardiovasculares, doenças hematológicas, nós temos, aqui isso é um pequeno exemplo de intervenções testadas em evidências randomizadas de larga escala, vários, nós temos evidência, desde a coisa bem básica de aspirina e trombolíticos, antitrombóticos já, eu diria quase é o feijão com arroz, não sei como é que eles vão traduzir isso, mas é quase o dia a dia da prática clínica até os novos anticoagulantes, novos antitrombóticos. A gente tem clara evidência e estudos de custo-efetividade mostrando reduções moderadas de eventos clínicos, mas são reduções moderadas, principalmente mortalidade, que se traduzem por centenas de milhares de eventos, vamos dizer, reduzidos. Então, nós temos o conhecimento. O problema é que existe um verdadeiro desbalanço entre aquilo que está disponível e aquilo que efetivamente é incorporado na prática clínica. O modelo, o conceptual framework, ou modelo conceitual para isso, é bastante complexo. E esse slide, ele é poluído de propósito. Na verdade, isso é um resumo da potencial explicação. Mas isso passa, isso é um artigo clássico, publicado em 99, pelo grupo do Dr. Cabana, no JAMA, que é uma das pessoas que estuda isso. Geralmente, isso passa por barreiras envolvendo conhecimento, passa por barreiras de várias naturezas envolvendo atitude. Aqui eu estou falando principalmente do ponto de vista do médico, do prescritor. E passa por questões culturais e comportamentais. Então, eu não vou entrar no detalhe, mas só para nós vermos, no momento que eu falho nesses detalhes, eu tenho, explica por que que na prática clínica as diretrizes não são incorporadas. Existe um modelo proposto pelo Dr. Paul Glaziu e pelo Dr. Brian Haines, que é, de certa forma, simplifica o modelo conceitual mais complexo do Cabana. Na verdade, desde eu ter a publicação de um estudo randomizado, bem desenhado, de larga escala, de uma revisão sistemática, até aquilo chegar para o meu paciente, existem uma série de etapas, se nós pensarmos. Isso é um modelo, obviamente, simplista. Desde eu conhecer aquela evidência, desde eu aceitar, concordar com os resultados, eu achar o paciente que é o paciente certo para receber aquela intervenção, aquilo ser factível no meio, estar disponível, eu lembrar de fazer, cada vez que eu vejo um novo paciente, o paciente aceitar em receber a intervenção, e, finalmente, aquilo ser feito ele tomar a intervenção, que tem a adesão dele. Todas essas etapas aqui, elas são sujeitas a falhas. E se eu considerar cada uma dessas etapas como se fosse um tanque cheio de água, e se eu botasse alguns vazamentos aqui, que eu não consigo ser perfeito em tudo isso, mas vamos supor que eu conseguisse ser 80% eficaz em cada uma dessas etapas, que já seria uma superestimativa. Por probabilidade condicional, 80 vezes 80, vezes 80%, vezes 80%, eu chegaria a uma taxa de sucesso de 21%. Então, realmente, são várias etapas que eu tenho até conseguir aplicar a evidência na prática. Vamos dar uma olhada como é isso no mundo real. E, de algum tempo já, os registros vêm medindo a prática clínica em diferentes cenários do uso de antitrombóticos. Vamos já falar um registro que é clássico, feito na sua primeira fase em 50 mil pacientes em centros de referência em cardiologia. A maioria desses centros são centros que ou coordenaram ou participaram de grandes estudos clínicos com antitrombóticos. Então, a gente começa a ver alguns padrões. Vou focar, por exemplo, aqui, terapia de reperfusão no infarto agudo do miocárdio, em pacientes sem contraindicação. Quer dizer, o paciente supra de ST chegava no hospital, hospitais de referência, tinha critérios para ser reperfundido ou por angioplastia primária ou trombolítico, e por 30% deles não foram. Apenas 70% nos melhores hospitais, e aqui eu tenho os melhores hospitais brasileiros, aqui eu tenho hospitais americanos que coordenaram estudos clínicos em trombolítico, eu tenho 30% dos pacientes acabam não recebendo. Naquela época, também, o uso de anticoagulantes ou a terapia antiplaquetária, que era mais usada na época, também não passava 60% em pacientes elegíveis. Então, tem algum problema. O paciente está lá, o centro de referência, a intervenção está disponível, não há contraindicação do paciente, simplesmente a terapia não é feita. É uma atitude médica total. Naquela época, também, existia gaps regionais, aqui não necessariamente referente ao antitrombótico, mas a gente via que, por exemplo, nos Estados Unidos, não passava, isso já tem mais de 10 anos, mas mesmo assim eram centros de referência, 50% apenas usavam estatinas e tinham diferenças regionais. No Brasil e na Argentina, que eram os representantes da América do Sul, nesse estudo, apenas 26% usavam estatinas. O interessante é que são justamente os centros que coordenaram os estudos de lípides na época. O registro CRUSAID, que é bem conhecido dos senhores, coordenado pela DUC também, pelo doutor Eric Peterson, que tem um papel importante, mostra que em hospitais americanos, se não me engano, Renato, são mais de 500 hospitais que participam desse registro coordenado, se mediu qual percentual de pacientes nos Estados Unidos recebem 100% daquelas terapias que, na época, eram consideradas 1A pelas diretrizes. Então, assim, quantos por cento dos pacientes, sem contraindicação, fazem toda a diretriz, tudo que a diretriz manda? E a gente viu que, em geral, nos Estados Unidos, mesmo com algumas ações e com o passar do tempo, não chegamos em mais de 33% de forma geral. Na fase aguda, ficava ali nos 48%, há 10 anos atrás, e na medicações corretas, na alta. E na fase aguda, eminentemente, nós estamos falando de terapia antitrombótica, terapia anticoagulante, terapia antiplaquetária dupla, não mais do que 48% usavam. E na alta, 50% apenas. Outro dado muito parecido do registro americano de infarto, muito similar ao Crusade, conduzido também pelo Dr. Peterson alguns anos antes, também nós vimos que existe, existia nos Estados Unidos, diferenças entre hospitais considerados de um quartil inferior e de um quartil superior. O problema é que o uso de terapias baseadas em evidência estava intimamente ligada à questão da mortalidade hospitalar. Então, passa a não ser apenas uma questão de gostar, não gostar, concordar ou não concordar com as evidências. Existe um impacto do não uso da terapia baseada em evidência na mortalidade. Então, notem os senhores que naqueles hospitais, com melhor adesão às terapias baseadas em evidências, no caso desse estudo na época, estas aqui, de forma conjunta, a mortalidade era menor. E no Crusade, num estudo bem maior do que o registro de infarto do miocardio, se mostrou isso. E até esse é um dado clássico, também gerado pelo Crusade, coordenado pelo doutor Eric Peterson, quer dizer, para cada 10% de aumento, nas diretrizes, a mortalidade cai 10%. Então, muitas pessoas falam, qual é a evidência na medicina baseada em evidências? Aqui tem uma. Quer dizer, não é uma questão de gosto, modismo, ou achar bonito, ou achar feio. É uma questão que tem um impacto no prognóstico do paciente. Eu não estou mostrando outros fechos, mas é uma relação quase linear aqui com mortalidade. Isso faz bastante diferença para o nosso paciente. Eu poderia dar vários outros dados, isso também é do registro americano de infarto. Notem os senhores, por exemplo, na alta, se eu usar terapia antiplaquetária, junto com as outras quatro intervenções, com benefício comprovado pós-infarto, a mortalidade de quem usa as quatro medicações, vezes quem usa apenas uma, é 90% menor. Isso já dá um indicativo e tem vários estudos em diferentes áreas mostrando o mesmo resultado. Provavelmente o benefício maior para os nossos pacientes é a aplicação daquilo que a gente já sabe. Até mais do que, de repente, uma nova tecnologia. Em outras áreas, além da síndrome coronária, o doutor Renato coordenou esse projeto também, essa publicação, acho bem interessante. Como é que é o uso, na época, Renato, focado no uso da varfarina, antagonista de vitamina K, em diferentes registros, em diferentes databases, nem todos eram registros, mas database, de pacientes com fibrilação atrial. Notem os senhores aqui que a gente não passa dos 60 e poucos por cento, em algumas áreas até, menos de 40%. Quer dizer, um mismatch aqui, entre o que a diretriz recomenda e a prática. Aqui, eu não me lembro, acho que a maioria dos estudos são pacientes também sem contraindicação aqui, né? Sem contraindicação. Então, não há justificativa para algo assim. Mesmo em ensaios clínicos randomizados, eu estou pegando o exemplo aqui do, a filação atrial do estudo RELAI, quer dizer, no ambiente de um estudo randomizado, onde há monitoria, treinamento dos centros, seleção de centros, então, não é necessariamente a prática clínica real, mas, mesmo assim, esse foi o primeiro dos estudos, a gente vê que o tempo do terapeuta target, por exemplo, no Brasil e em vários dos outros países, onde o ônus da doença cardiovascular é maior, lembrando, 80% dos óbitos por doença cardiovascular ocorrem em países em desenvolvimento, doença cardiovascular é um problema muito maior na Rússia, no Brasil, na China, no México, no Peru, do que é na Suíça, na Dinamarca, sem dúvida, o ônus da doença. Mas vejam que, mesmo no contexto de um estudo randomizado, em todo o controle, eu não consigo mais de 55% no time on therapeutic target. Então, nós temos um problema importante aqui. Bom, tudo isso eu falei em hospitais Estados Unidos, no contexto de um ensaio clínico, como será que isso é na comunidade, lá na atenção primária? Eu estou saindo aí do centro especializado e indo lá para o posto de saúde, por exemplo, a unidade básica de saúde, como a gente tem no Brasil, ou primary care, como a gente tem em outros países. Então, esse estudo é bastante interessante, o PURE foi um estudo que envolveu 100 mil doentes, ele tem vários objetivos, uma das análises que foram feitas no PURE era adesão a terapias baseadas em evidências simples, aqui eu estou falando antiplaquetários, beta-bloqueadores, inibidores da ecaestatina, mas vamos pegar no tópico aqui, uso de antiplaquetários. Pacientes sem contraindicação, América do Sul, menos na atenção primária dos pacientes que deveriam estar tomando antiplaquetário, pacientes de alto risco cardiovascular, eu tenho ali, não chega a 30% dos pacientes que estão recebendo antiplaquetário. Mesmo na América do Norte e Europa, na comunidade de atenção primária, eu estou batendo ali um pouco mais de 50%. Então, aqui nós temos um problema seríssimo, seríssimo, e quanto mais, menos desenvolvida a região, se eu pegar a África versus as outras, aí chega a níveis irrisórios. Terapia antiplaquetária, paciente com doença terotrombótica estabelecida, atenção primária de país. Então, o que está acontecendo aqui? Esses tipos de erros são chamados erros de omissão, que é deixar de usar as terapias que eu deveria usar num paciente sem contraindicação. Existe um outro problema também que é o chamado erro de comissão. Esses termos são um pouco confusos, mas não fui eu que inventei, me desculpe, é assim que a gente chama. Mas, é usar as terapias, e isso é particularmente um problema no caso de uso de antitrombóticos, de forma errada, no paciente errado, na dose errada, de forma incorreta, na posologia incorreta. E esse é o, por exemplo, num registro como o Crusade, o grande, vamos dizer, o grande preditor de sangramento, nós estávamos hoje, né, Canizinho, também falando sobre isso, a questão do sangramento, como isso tem um impacto no prognóstico, que foi bastante falado também aqui, quer dizer, o principal preditor de sangramento é o uso em doses inadequadas de terapia antitrombótica, né, ou antiplaquetária ou anticoagulante. Então, notem os senhores que se eu tenho as duas, os antitrombóticos, antiplaquetários, mais anticoagulantes, os dois usados numa dose incorreta, eu duplico, né, em 200% o risco de um evento hemorrágico grave. E tem vários exemplos, poderia dar esse exemplo no tratamento da trombolizu venoso, da fibulação atrial, quer dizer, vai particularmente no uso de antitrombóticos, o erro de comissão é um problema importante. Aqui no Brasil, a gente mediu também, a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez registros, a gente sabe que também nós temos gaps, um dos gaps é, por exemplo, o uso concomitante de uma terapia antitrombótica com outras terapias com benefício comprovado em pacientes sem contraindicação, mesmo em centros de referência, é em torno de 34%. Vejam que, independente da categoria de alto risco, não passa de 40% o uso das três terapias de forma combinada. Não tem a ver com antitrombótico, mas é lógico que eu vou ter um percentual grande de pacientes com fatores de risco não controlados. E, que nem os outros registros mostram, qual é o principal preditor da evolução desse paciente? O que prediz o fato do paciente sofrer um evento vascular maior ou não? O uso de terapia baseada em evidência. estão aqui, se eu pegar nessa população de alto risco no Brasil, são pessoas com doença aterotrombótica ou pacientes diabéticos mais de 40 anos com pelo menos um outro fator de risco. A taxa de eventos no Brasil dessa população é 12% ao ano, muito alta. E notem os senhores que os principais preditores de um desfecho cardiovascular maior em 12 meses, morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal, é o uso, pelo menos, por seis meses, com boa adesão do paciente de terapia com benefício comprovado. Então, o uso de antiplaquetários, principalmente o uso de estatinas, é o que prediz o risco do indivíduo sofrer ou não um evento, mesmo ajustado para outros fatores com impacto prognóstico conhecido. Então, todos os registros mostram isso. Eu tenho adesão à terapia, recomendada por diretriz e validada por ensaio clínico, eu tenho o melhor desfecho. Eu não tenho, eu tenho o pior desfecho. Se eu pegar nas síndromes coronárias agudas no Brasil, melhores centros, centros com disponibilidade de CAT, na maioria, que participaram do registro, aqui eu não estou indo lá para a UPA, no interior, no caso do Brasil, taxa de reperfusão, pacientes sem contraindicação, 64%, quer dizer, o paciente chega lá, infarto com supra de ST, não tem contraindicação, é trombolítico, ou o hospital tem disponibilidade de fazer a geoplastia primária, simplesmente, não é feito. E não é por falta da terapia, não é por contraindicação do paciente. Então, nós temos aí quase 40% das pessoas simplesmente não reperfundidas. Se eu vou lá para a UPA, etc., você vai lá, chegar lá só nos 40%, inverte o gráfico. Na fibrilação atrial, também nós já temos alguns dados, pacientes em centros de referência, que sem contraindicação para uso de anticoagulante oral, não passa ali dos 60% o uso dessas terapias. e também não segue nenhuma lógica na prática clínica o uso de anticoagulantes de acordo com o risco do paciente. Mesmo os pacientes sem indicação estão usando anticoagulantes, é um outro tipo de erro, usar terapia no paciente que não precisa e um percentual importante de pacientes que necessitaria não estão usando a anticoagulação mesmo sem contraindicação. e a gente não acha claramente o motivo pelos quais os pacientes não estão usando esse tipo de terapia. Então, um tipo de pesquisa que a gente tem ganhado bastante importância é como é que a gente põe, então, uma ponte nesse ato que a gente tem entre a evidência e a prática clínica, que nós vimos que é importante em diferentes áreas onde o uso de terapia de trombótica é relevante. Eu não falei aqui do trombolismo venoso por uma questão de tempo, mas os dados são iguais. Vocês vão ter gaps importantes, um percentual importante de pacientes que necessitariam fazer tanto profilaxia quanto tratamento do trombolismo venoso simplesmente não fazem, mesmo sem contraindicação. E essa é uma premissa fundamental que eu já de certa forma comentei, provavelmente o maior impacto para o tratamento do nosso doente vai ser da aplicação completa completa que está destacado daquilo que a gente realmente sabe. Então, há um tempo atrás o grupo nós começamos a bolar estratégias para fazer isso. Como é que, qual é o, se a não adesão às terapias é uma doença, qual é o remédio para isso? Então, qual é a terapia para a falta de adesão aos tratamentos comprovados? Existem uma série de estratégias de implementação. Geralmente, o uso de alguma forma de lembrete, auditoria e feedback e materiais que sejam aplicados de forma ativa, por exemplo, o uso de um checklist, alguma forma de alerta clínico humano, são as terapias que podem levar a um aumento discreto, mas positivo do ponto de vista de maior adesão às terapias baseadas em evidência. Mas, notem os senhores que não tem milagres aqui. Eu não consigo jogar de 20% para 90%. Tem um efeito teto também. Então, são efeitos discretos, mas eu consigo com algumas, e esse dado vem de estudos randomizados em cluster, numa revisão sistemática. O Dr. Grimshaw é de Ottawa, então, eles estudaram justamente esse grupo da Cochrane, estratégias que podem levar à melhoria de prática clínica. Isso foi, levou ao desenho de um estudo que foi coordenado pelo H-Cor, pelo BCRI, também teve a participação da DUC, foi o estudo Bridge ACS, eu e o Renato lideramos esse projeto, e o estudo Bridge ACS usou o desenho para a gente fazer a avaliação de uma estratégia de melhoria de prática clínica, é justamente o estudo de randomização em cluster, onde a gente randomiza hospitais e não pacientes, porque se eu vou implementar uma estratégia de melhoria, eu não tenho como randomizar o paciente, quer dizer, pedir para o, chegou o primeiro paciente e eu randomizo, não, esse você atende usando, a nossa estratégia, depois randomiza outro paciente, esse você atende fazendo como você quer, naturalmente, eu vou ter uma contaminação, então, aqui randomizo hospitais, nesse caso, foi um estudo financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil, na época, e nós pegamos hospitais públicos gerais, que recebiam pacientes com síndrome coronária aguda, os clusters foram randomizados por uma estratégia multifacetada, ou rotina, e o desfecho aqui era melhoria na adesão a terapias baseadas em evidência, então, no estudo randomizado em cluster, e a randomização é importante, o primeiro ponto que eu quero é deixar, obviamente, como em qualquer estudo randomizado, os pacientes equilibrados entre os grupos, então, se há diferença entre os grupos, não é porque os pacientes são diferentes, então, randomização sigilosa, central, eu consigo, mais ou menos, deixar as características dos pacientes equilibrados, mas eu preciso, e o que é muito difícil atingir, a não ser que eu tenha mais de 100 clusters, deixar os hospitais mais ou menos equilibrados para as características também, então, eu tenho hospitais iguais e pacientes iguais, e no baseline eles eram iguais, o nosso desfecho era adesão a 100% das terapias baseadas em evidência nas primeiras 24 horas, o mesmo desfecho do Crusade, notem que também não passava de 50%, como esses hospitais faziam antes, então, os hospitais tinham um desempenho parecido atendendo o mesmo tipo de paciente, então, não é nenhuma coisa nem outra que poderia explicar a diferença, isso é muito, essa estratégia foi muito inspirada na questão da aviação, talvez muitos aqui vão pegar um avião, acho que os nossos colegas, inclusive na América do Norte vão pegar um avião para voltar para casa e notem que o avião tem algumas prerrogativas de segurança, quer dizer, eu tenho, não adianta a simples ordem de apertar o cinto, desligar o celular, travar a mesa, as pessoas não fazem isso, nós temos um outro problema, nossas diretrizes médicas são muito difíceis de ler, eu tenho lá, às vezes, 80 tabelas, 400 páginas, letrarial número 7, mas mesmo que eu conseguisse botar numa página, que nem a instrução de segurança do avião, poucas pessoas leem aquilo, quantas pessoas no avião vocês veem efetivamente lendo aquilo, então, só a disponibilidade da diretriz e a ordem, ela não garante adesão, o que, como é que as pessoas fazem? Primeiro, o avião não sai se não tiver um checklist feito, mesmo que o piloto tenha 30 anos de profissão, seja uma companhia com um nível de segurança altíssimo, os procedimentos de segurança são feitos todas as vezes, segundo, passa uma comissária de bordo em todos os assentos e ela vai dizendo, senhor, por favor, desligue o celular, o senhor, trave a mesa, etc. Então, nós fizemos uma coisa parecida aqui, a estratégia foi, primeiro, na triagem, identificar um paciente, é um tipo de reminder, usar um checklist simples, que é que nem um traffic light, que nem um semáforo, quer dizer, infarto com supra, sem supra, dor torácica, mas sem alteração de eletroenzimas, onde eu pedia para as pessoas fazerem isso, a estratificação de risco depois na emergência, as nossas emergências são superlotadas, para eu garantir que os procedimentos, toda a diretriz de 470 páginas aqui está num checklist, tudo que eu devo fazer para a síndrome coronária aguda e, principalmente, eu tenho uma case manager, os centros foram treinados com base em simulação, o doutor Canezinho, que é um dos nossos maiores especialistas aqui no Brasil, pode dizer, isso é algo que tem um impacto, não é, Canezinho? E a questão da gerente de caso, que ela ia e checava se o processo era feito. O que aconteceu no projeto, os centros em azul aqui, que onde foram rotina, eles permaneceram basicamente como eles eram, não mais da metade dos pacientes, aqui, desculpa, não sei porque juntou as duas linhas, ficaram, menos de 50% dos pacientes receberam 100% daquelas terapias baseadas em evidências, nos outros centros a gente conseguiu aumentar isso em 18%, isso também teve um impacto em eventos clínicos. então, uma estratégia simples de custo relativamente acessível, conseguiu mudar a terapia baseada em evidências. Existe um estudo em andamento também, que é o Impact AF, é um estudo coordenado pelo DCRI, pelo doutor Chris Granger, envolve vários países, envolve a Argentina, o Brasil, a China, a Índia e a Romênia, então o estudo Impact justamente, num desenho parecido com o Bridge, um estudo randomizado em clúster, visa aumentar a adesão às terapias recomendadas, eminentemente, Renato, a questão da anticoagulação em pacientes com F1. Então, um estudo fantástico que está em andamento e acho que logo também a gente vai ter os resultados. Esse é o desenho do estudo Impact AF, são 50 centros, são aqueles pacientes claramente que têm indicação de receber anticoagulação oral e existe a intervenção multifacetada verso o controle e o que nós queremos ver é justamente se aumenta a adesão às terapias baseadas em evidências em FA. Recente... Oi? Sure. Quais foram os endpoints clínicos no Brasil? Temos um endpoint combinado. Cardiovascular mortalidade cardiovascular, infarto não fatal, parada cardíaca não fatal e AVC não fatal. Teve uma tendência de redução nos eventos, mas o estudo não tem poder para avaliar os eventos clínicos. Mas as tendências foram fortes. Já a desvantagem é que teve um aumento no risco de grandes sangramentos. O que realmente aumentou foi o uso de qualquer tipo de terapia anticoagulação, antitrombóticos, então teve uma tendência de alta nos sangramentos importantes porque a gente estava usando mais terapias antitrombóticas. O estudo checklist foi recentemente completado, é um estudo com 100, esse foi um estudo grande também feito pelo nosso grupo, 100 UTIs, 13 mil pacientes incluídos, aqui o desfecho era mortalidade, vendo questões em UTI, ele foi apresentado como um lay breaking recentemente agora no Congresso Europeu, mês passado, e uma das questões era usar um checklist mais clinical prompting versus controle, a questão principal era justamente o uso de profilaxia do tromboembolismo venoso, os dados foram submetidos à publicação, ainda não estão publicados, existe uma iniciativa semi... foi apresentado, o que o checklist mostrou é melhora nos processos, melhora nos desfechos de processo, adesão às terapias baseadas em evidências, mas ainda sem diferença em mortalidade, apesar de ter poder estatístico, 13 mil e 500 doentes para isso. É muito difícil mudar outcomes com esse tipo de intervenção. Está em andamento também feito pelo mesmo grupo o Bridge Stroke, e o Bridge Stroke testa uma intervenção, é muito parecido com o Bridge ACS, mas essa forma, mas aqui em Stroke, também testando aumento de adesão a terapias baseadas em evidências, realmente na fase aguda do AVC, focado em trombólise do AVC, na alta, os pacientes com FA, uso de anticoagulação oral, uso de estatina e a avaliação correta dos pacientes. Esse é um estudo que também envolve a Cora, envolve o BCRI, envolve a rede Brasil AVC e a rede de pesquisa em Stroke do Ministério da Saúde. Ele é financiado pela Beringer, em Guilherme. Está em planejamento, também, um estudo Bridge Cardiovascular Prevention, ainda em fase de desenho, esse é para aumentar o uso de terapias baseadas em evidência no paciente em alto risco, o Bridge Stroke já está randomizado, o Bridge Stroke e o Impact AF já estão randomizando doentes, o Bridge CV Prevention está sendo, ainda está em fase de planejamento, vai usar um desenho muito parecido, uma estratégia muito parecida também, já tem centros que vão participar, são centros do registro REACT, então, a gente espera provavelmente início do ano que vem, já ter o Bridge CV Prevention rodando e talvez com isso a gente possa, são estudos, são difíceis, que a gente viu, mudar de fechos clínicos é difícil, a gente consegue melhorar a adesão a processos, que eu acho que já é um ganho, mas talvez aí a gente consiga oferecer para o nosso paciente realmente um tratamento mais baseado em evidências ou alguma alternativa de maior risco. Muito obrigado. Obrigado, Otávio.